Anjos do Swing Anjos do Swing Anjos do Swing Chego para ficar Quero ver essas gatinhas Voltando para quebrar Anjos do Swing Chego para ficar Quero ver essas gatinhas Voltando para quebrar Catinha, requema, requema, gatinha Desce, remexe, balança da bundinha Catinha, requema, requema, gatinha Desce, remexe, balança da bundinha Mexe, sacode, balança para valer Mostra todo seu gigado Para a galera enlouquecer Mexe, sacode, balança para valer Mostra todo seu gigado Para a galera enlouquecer Gatinha você é uma nuca tentação, gatinha empinada em corpo de violão Gatinha você é uma nuca tentação, gatinha empinada em corpo de violão Swingar, oh, swingar, oh, swingar, oh, swingar Oh, 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 swingar, oh, swingar, oh, swingar, oh, swingar Anjo de swing, chego para ficar, quero ver essas gatinhas botando pra cantar Ratinha requebra, requebra a gatinha, desce e mexe, balança uma zumbia Catinha, requebra, requebra a gatinha, desce e mexe, balança uma godinha Mexe a sacó de balança pra valer Coした toda essa gingada pra galera enlouquecer Mexe a sacó de balança pra valer Coした toda essa gingada pra galera enlouquecer Catinha, você é uma louca tentação Dodinha empinada e corpo de violão Catinha, você é uma louca tentação Dodinha empinada e corpo de violão O Juju Swing chegou para ficar Quero ver essas gatinhas voltando pra quebrar Conheço de swing chegou para ficar Quero ver essas gatinhas voltando pra quebrar Gatinha, requebra, requebra, gatinha Desce e mexe, balança da bundinha Gatinha, requebra, requebra, gatinha Desce e mexe, balança da bundinha Mexe, sacode, balança pra valer Puxa todo seu gigado pra galera enlouquecer Mexe, sacode, balança pra valer Puxa todo seu gigado pra galera enlouquecer Gatinha, você é uma louca tentação Gatinha, empinada e corpo de violão Gatinha, você é uma louca tentação Gatinha, empinada e corpo de violão Swingar, oh, 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 swingar, oh, oh, swingar, oh, oh, swingar, oh, 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 simbora meu patrão, é justo o swing que tá chegando pra ficar. Arrepiou, arrepiando vai, nesse swing bora arrepiar, arrepiou, arrepiando vai, joga a mão pra cima pode balançar, arrepiou, arrepiando vai, nesse swing bora arrepiar, arrepiou, arrepiando vai. Joga a mão pra cima pode balançar. Olha o swing meu patrão, pra galera dançar. Anjos do swing é... Vem dançar, é no toque desse swing que eu vou te encontrar, quando a galera tá no clima para arrepiar, quando o Ferrari toca faz o povo balançar. Vontagiando essa galera para arrepiar, é no toque desse swing que eu vou te encontrar, quando a galera tá no clima para arrepiar, quando o Ferrari toca faz o povo balançar. Vontagiando essa galera para arrepiar, arrepiou, arrepiando vai, nesse swing bora arrepiar, arrepiou, arrepiando vai. Joga a mão pra cima pode balançar, arrepiou, arrepiando vai, nesse swing bora arrepiar, arrepiou, arrepiando vai, um bate na palminha pode arrepiar. Olha o swing que eu vou te encontrar, é no toque desse swing que eu vou te encontrar, quando a galera tá no clima para arrepiar, quando o Ferrari toca faz o povo balançar. Vontagiando essa galera para arrepiar, é no toque desse swing que eu vou te encontrar, quando a galera tá no clima para arrepiar, quando o Ferrari toca faz o povo balançar. Vontagiando essa galera para arrepiar, arrepiou, arrepiando vai, nesse swing bora arrepiar, arrepiou, arrepiando vai. Joga a mão pra cima pode balançar, arrepiou, arrepiando vai, nesse swing bora arrepiar, arrepiou, arrepiando vai. Arrepiou, arrepiando vai, nesse swing bora arrepiar, arrepiou, arrepiando vai. Joga a mão pra cima pode balançar, arrepiou, arrepiando vai, nesse swing bora arrepiar, arrepiou, arrepiando vai. Vou patinar a palminha pode arrepiar, esse é o anjo do swing pra galera dançar. Vamos nessa galera, é o swingado mais gostoso do Brasil. O patro eu também dancei, no cabaré eu chumbreguei, só tinha gata dando bola, quem não fica ver a boiola. Abra a mala e solta o som, aumenta o volume que o swing é bom. Vamos dançar mulher rodeira, e essa dança é doideira. Não quero ver ninguém parado, o cabaré tá animado, mas agora vai pegar fogo no cabaré. O patro eu também dancei, no cabaré eu chumbreguei, só tinha gata dando bola, quem não fica ver a boiola. Abra a mala e solta o som, aumenta o volume que o swing é bom. Vamos dançar mulher rodeira, e essa dança é doideira. Não quero ver ninguém parado, o cabaré tá animado, mas agora vai pegar fogo no cabaré. Pegou fogo no cabaré. Pegou fogo no cabaré. Pegou fogo no cabaré. Pegou fogo no cabaré. Simbora Ferrari. Swing, 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 meu patrão, swing, meu patrão. O patro eu também dancei, no cabaré eu chumbreguei, só tinha gata dando bola, quem não fica ver a boiola. Abra a mala e solta o som, aumenta o volume que o swing é bom. Vamos dançar mulher rodeira, e essa dança é doideira. Não quero ver ninguém parado, o cabaré tá animado, mas agora vai pegar fogo no cabaré. Pegou fogo no cabaré. O patro eu também dancei, no cabaré eu chumbreguei, só tinha gata dando bola, quem não fica ver a boiola. Abra a mala e solta o som, aumenta o volume que o swing é bom. Vamos dançar mulher rodeira, e essa dança é doideira. Não quero ver ninguém parado, o cabaré tá animado, mas agora vai pegar fogo no cabaré. Pegou fogo no cabaré, pegou fogo no cabaré. Pegou fogo no cabaré, pegou fogo no cabaré. Vamos embora galera pra dançar. Vamos embora galera, vamos balançar. É anjos do swing, é um filme pra você. Swing, 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 negão. Eu tô chegando na balada, eu tô colando e vou entrar, que chegou uma gata, que para qualquer lugar. É orgulhoso e sabe o que nos vem, é avião que não paga pra ninguém. Só quer ficar se o cara for patrão, tome o uísque e ande de carrão. Só quer ficar se o cara for patrão, tome o uísque e ande de carrão. Eu vou na moral e vou ficar na porta dela, não perco pra ninguém, passo tudo com ela. Vou jogar charme e pousar de barão, eu tô bolvado, olha tremendo avião. Aqui tá eu, ei, tá eu e ela, ninguém tá me vendo, eu tô saindo com ela. Aqui tá eu, ei, tá eu e ela, ninguém tá me vendo, eu tô dançando com ela. Aqui tá eu, ei, tá eu e ela, ninguém tá me vendo, eu tô dançando com ela. Aqui tá eu, ei, tá eu e ela, ninguém tá me vendo, eu tô na cama com ela. Simbora, Ferrari, simbora, meu patrão. É a sua, você é a sua, você é o filme, você vai dançar. Swing, 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 negão. Eu tô chegando na balada, eu tô falando e vou dar que chegou uma gata que para com a portugá. Tô chegando na balada, eu tô falando e vou dar que chegou uma gata que para com a portugá. É orgulhoso e sabe o que diz bem, é avião e não paga pra ninguém. Só quer ficar se o cara for patrão, tome o uísque e aonde de carrão. Só quer ficar se o cara for patrão, tome o uísque e aonde de carrão. Eu vou namorar e vou ficar na porta dela, não perco pra ninguém. Faço tudo com ela, vou jogar charme e pousar de barão. Vou bolvado, olha tremendo avião. Aqui tá eu, ei, tá eu e ela, ninguém tá me vendo, eu tô dançando com ela. Aqui tá eu, ei, tá eu e ela, ninguém tá me vendo, eu tô saindo com ela. Aqui tá eu, ei, tá eu e ela, ninguém tá me vendo, eu tô dormindo com ela. Aqui tá eu, ei, tá eu e ela, ninguém tá me vendo, eu tô na cama com ela. Olha que aqui tá eu, ei, tá eu e ela Ninguém tá me vendo, eu tô saindo com ela Aqui tá eu, ei, tá eu e ela Ninguém tá me vendo, eu tô dançando com ela Aqui tá eu, ei, tá eu e ela Ninguém tá me vendo, eu tô dormindo com ela Aqui tá eu, ei, tá eu e ela Ninguém tá me vendo, eu tô na cama com ela Vamos embora galera, quem quiser contratar o nosso show Telefone pra contato é 9922-7198 Fala com o nosso amigo aí o meu Ferrari Vamos embora, ferralha, anjo de um swing ao fim pra você Vamos embora, pega, 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 foca o cabaré Eu comprei uma rai-look, sassada e é machada Comprei um jogo de rome, deixei ela pra balada E ela só anda cheia, latadinha de mulher Só vi estacionada no baú no cabaré E a do bar pro cabaré, do cabaré pro motel e do motel Pra faquejador, que rai-look, luau E a do bar pro cabaré, do cabaré pro motel e do motel Pra faquejador, que rai-look, luau Ela tem banco de couro, frigo, abavido no meio A mulher que sai comigo, só pede para meter O CD num aparelho com aboios e doandos Para logo no boteco pra tomar uma gelada E a do bar pro cabaré, do cabaré pro motel e do motel Pra faquejador, que rai-look, luau E a do bar pro cabaré, do cabaré pro motel e do motel Pra faquejador, que rai-look, luau Ela tem farol de milho e até de solar Chama a atenção dos playboy, do som é de arromba A mulher pega, grita e pisa fundo, meu amor Mas se falta gasolina, a gente a rota no motor E a do bar pro cabaré, do cabaré pro motel Eu comprei uma rai-look, façada e abaixada Comprei um jogo de roda e deixei conta pra bola E ela só anda cheinha, latadinha de mulher Só viu estacionada do mal no cabaré E a do bar pro cabaré, do cabaré pro motel e do motel Pra faquejador, que rai-look, luau E a do bar pro cabaré, do cabaré pro motel e do motel Pra faquejador, que rai-look, luau Ela tem banco de couro, frigor, batido e fomeiro A mulher que sai com ele, só pede para meter CD no aparelho, com agulhozito, mano Para logo no boteco, pra tomar uma gelada E a do bar pro cabaré, do cabaré pro motel E do motel pra faquejador, que rai-look, luau E a do bar pro cabaré, do cabaré pro motel Pra faquejador, que rai-look, luau Ela tem farol de milho e até de solar Chama a atenção dos playboy, do som é de arromba As mulher pegam lita e pisam fundo, meu amor Mas se falta gasolina, gente, a rota não mudou E a do bar pro cabaré, do cabaré pro motel E do motel pra faquejador, que rai-look, luau E a do bar pro cabaré, do cabaré pro motel E do motel pra faquejador, que rai-look, luau Eita, legal! Essa é a cara do bar, quando bota fogo No cabaré das bichinhas E pega fogo, cabaré, pega fogo, cabaré E a do bar pro cabaré, do cabaré pro motel E do motel pra faquejador, que rai-look, luau E a do bar pro cabaré, do cabaré pro motel E do motel pra faquejador, que rai-look, luau Olha os anjos do sul, ninguém na balada diferente, meu patrão Alô, burrá, essa é pra você, meu velho Lá na rua onde eu moro, tá rolando um comentário Esse doate me alucina Se saio pra passear, o povo fica a olhar Vejo a turma comentando o canequeiro das meninas Pode ser de lata, pode ser de carne Pode ser de couro, pode ser de alumínio Eu tô batendo agora Eu bato com força no caneco das meninas Bato, bato no caneco das meninas Bato, bato no caneco das meninas Bato, bato no caneco, sim senhor Porque eu sou o canequeiro do amor Bato, bato no caneco das meninas Bato, bato no caneco das meninas Bato, bato no caneco, sim senhor Porque eu sou o canequeiro do amor Aí meu patrão, pode vir caneca aí que eu tô passando por cima Lá na rua onde eu moro, tá rolando um comentário Esse boate me alucina Se saio pra passear, o povo fica olhando Eu vejo a turma comentando o canequeiro das meninas Bato, bato no caneco das meninas Bato, bato no caneco das meninas Bato, bato no caneco, sim senhor Porque eu sou o canequeiro do amor Bato, bato, bato no caneco das meninas Bato, bato no caneco das meninas Bato, bato no caneco, sim senhor Porque eu sou o canequeiro do amor Pode ser de lata, pode ser de carne Pode ser de couro, pode ser de alumínio Eu tô batendo agora Eu bato com força no caneco das meninas Bato, bato no caneco das meninas Bato, bato no caneco das meninas Bato, bato no caneco, sim senhor Porque eu sou o canequeiro do amor Bato, bato no caneco das meninas Bato, bato no caneco das meninas Bato, bato no caneco, sim senhor Porque eu sou o canequeiro do amor Bato, bato no caneco das meninas Bato, bato no caneco, sim senhor Porque eu sou o canequeiro do amor Bato, bato no caneco das meninas Bato, bato no caneco, sim senhor Porque eu sou o canequeiro do amor Bato, bato no caneco das meninas Chegou a nova dança Que veio pra ficar Vamos galera swingar Quem fica parada É porque não sabe dançar Missinho e Ailton Agora vai lhe ensinar Mexe a bundinha E vai descendo até o chão Levante as mãos pra cima E bata na palma da mão Esse swing é muito bom E é por agitação Chegou a nova dança Chegou a nova dança Que veio pra ficar Vamos galera swingar Quem fica parada É porque não sabe dançar Anjos do swing Que agora vai lhe ensinar Mexe a nova dança E vai descendo até o chão Levante as mãos pra cima E bata na palma da mão Esse swing é muito bom E é por agitação Oh mulher doideira Chega vem pra cá Quero te amar a noite inteira Oh mulher doideira Você não é roleira Mas gosta da bagaceira Oh mulher doideira Chega vem pra cá Quero te amar a noite inteira Oh mulher doideira Você não é roleira Mas gosta da bagaceira Chegou a nova dança Que veio pra ficar Vamos galera swingar Quem fica parada Até porque não sabe dançar Anjos do swing Agora vai lhe ensinar Mexe a bundinha E vai descendo até o chão Levante as mãos pra cima E bata na palma da mão Esse swing é muito bom E é por agitação Chegou a nova dança Que veio pra ficar Vamos galera swingar Quem fica parada Quem fica parada Quem fica parada Porque não sabe dançar Anjos do swinga Anjos do swing Agora vai lhe ensinar Mexe a bundinha E vai descendo até o chão Levante as mãos pra cima E bata na palma da mão Esse swing é muito bom E é por agitação E é por agitação Oh mulher doideira Chega vem pra cá Quero te amar a noite inteira Oh mulher doideira Você não é roleira Mas gosta da bagaceira Oh mulher doideira Chega vem pra cá Chega vem pra cá Quero te amar a noite inteira Oh mulher doideira Você não é roleira Mas gosta da bagaceira Simbora galera Anjos do swing Ao vivo pra você Minha vizinha estava desempregada do mar Marido separada Veja só o que ela fez Na sua casa pôs uma tabacaria Que trabalha noite e dia Pra atender os seus freguês O negocinho da vizinha era pequeno Mas aos poucos foi crescendo E veja só como é que é Hoje ela tem uma grande clientela A tabacaria dela Não tá dando pra quem quer Todo mundo tá fumando Na tabacaria dela A tabacaria é boa Vai no gosto do freguês Fumo na tabacaria Sempre fumo outra vez Todo mundo tá fumando Na tabacaria dela A tabacaria é boa Vai no gosto do freguês Fumo na tabacaria Sempre fumo outra vez Vamos embora Sou o ringado mais gostoso do Brasil Minha vizinha estava desempregada Do marido separada Veja só o que ela fez Na sua casa pôs uma tabacaria Na sua casa pôs uma tabacaria Que trabalha noite e dia Pra atender os seus freguês O negocinho da vizinha era pequeno Mas aos poucos foi crescendo E veja só como é que é Hoje ela tem uma grande clientela A tabacaria dela Não tá dando pra quem quer Todo mundo tá fumando Na tabacaria dela A tabacaria é boa Vai no gosto do freguês Fumo na tabacaria Sempre fumo outra vez Sou o ringa Sou o ringa Sou o ringa Sou o ringa Negão É o balançado mais gostoso do Brasil Minha vizinha estava desempregada Do marido separada Veja só o que ela fez Na sua casa pôs uma tabacaria Que trabalha noite e dia Pra atender os seus freguês O negocinho da vizinha era pequeno Mas aos poucos foi crescendo E veja só como é que é Hoje ela tem uma grande clientela A tabacaria dela Não tá dando pra quem quer Todo mundo tá fumando Na tabacaria dela A tabacaria é boa Vai no gosto do freguês Fumo na tabacaria Sempre fumo outra vez Todo mundo tá fumando Na tabacaria dela A tabacaria é boa Vai no gosto do freguês Fumo na tabacaria Sempre fumo outra vez Minha vizinha estava desempregada Do marido separada Veja só o que ela fez Na sua casa pôs uma tabacaria Que trabalha noite e dia Pra atender os seus freguês O negocinho da vizinha era pequeno Mas aos poucos foi crescendo E veja só como é que é Hoje ela tem uma grande clientela A tabacaria dela Não tá dando pra quem quer Todo mundo tá fumando Na tabacaria dela A tabacaria é boa Vai no gosto do freguês Fumo na tabacaria Sempre fumo na tabacaria Sempre fumo outra vez Vamos embora galera Quando o cara fica velho Tudo muda Quando o cara fica velho Tudo muda Quando o cara fica velho Tudo muda Olha que eu tô Demais Quando o cara fica velho Tudo muda Quando o cara fica velho Tudo muda Se apaixona Se apaixona coração Se apaixona 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 Vou tirar do coração, quem tanto me fez chorar Em meu peito ela deixou uma ferida E no corpo de bebida, eu disfarço a minha dor Não se preocupe com o que vai acontecer Vou beber e não vai esquecer, um alguém que me deixou Não se preocupe com o que vai acontecer Vou beber e não vai esquecer, quem já foi meu grande amor Simbora Ferrari, castiga com força meu patrão Bota o maluco, o negócio tá de mantelada aqui, velho Tô machucado e você quer esse mar Só sinto em mim a vontade de beber Canção amigo, por favor se vá mais voar Não se preocupe com o que vai acontecer Ela tirou um pedaço da minha vida E no corpo de bebida, eu disfarço a minha dor Não se preocupe com o que vai acontecer Tô bebendo pra esquecer, um alguém que me deixou Não se preocupe com o que vai acontecer Não se preocupe com o que vai acontecer Tô bebendo pra esquecer, quem já foi meu grande amor Não gasto ou traga mais uma cerveja Aqui pra essa mesa, eu quero me brilhar Se eu cair, deixe-me aqui no chão Vou tirar do coração, quem tanto me fez chorar Se eu cair, deixe-me aqui no chão Vou tirar do coração, quem tanto me fez chorar Em meu peito ela deixou uma ferida Que no corpo de bebida, eu disfarço a minha dor Não se preocupe com o que vai acontecer Tô bebendo pra esquecer, um alguém que me deixou Não se preocupe com o que vai acontecer Tô bebendo pra esquecer, quem já foi meu grande amor Ei, quem quiser contratar o nosso show O telefone pra contato é 9922-7198 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu vou gritar para o mundo Que o meu amor é profundo Volta, vem me amar Cometo nunca mais errar Eu juro que vou te amar Vem pro teu lugar Anjos do swing Para os corações apaixonados Vem dançar Alô Ferrari Sozinho no meu quarto Fico olhando seu retrato Lembrando dos carinhos seu Solidão acabando comigo Não merece esse castigo Volta, vem me amar Quando tento não tenho sono Me bate um desengano Só pensando em você Ela é a princesa mais bela Ela é minha, eu sou dela Eu amo, não posso negar Eu vou gritar para o mundo Que o meu amor é profundo Volta, vem me amar Prometo nunca mais errar Eu juro que vou te amar Vem pro teu lugar Olha o swing que é amorão Sozinho no meu quarto Fico olhando seu retrato Fico olhando seu retrato Lembrando dos carinhos seus Solidão acabando comigo Não merece esse castigo Volta, vem me amar Quando tento não tenho sono Me bate um desengano Só pensando em você Ela é a princesa mais bela Ela é minha, eu sou dela Eu amo, não posso negar Eu vou gritar para o mundo Que o meu amor é profundo Volta, vem me amar Prometo nunca mais errar Eu juro que vou te amar Vem pro teu lugar Eu vou gritar para o mundo Que o meu amor é profundo Volta, vem me amar Prometo nunca mais errar Eu juro que vou te amar Vem pro teu lugar Vem pro teu lugar Essa é pra você se apaixonar Anjos do swing Ao vivo pra você Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou tão frio e preciso desse amor Seu amor é profundo Seu amor é só Sem ele eu não vivo Tem amor Não é seu paraíso Eu parei de viver Tome você e você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Chorando eu fiquei Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim 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 Se alguém me perguntar Se o nosso amor está chegando ao fim Eu não ligo mesmo Deixe assim Por tanto tempo Por tanto tempo que te amei Mas você não estava nem aí Mas não ligo mesmo Me deixe aqui Um dia vai se lembrar Dos carinhos que eu dei a ti Mas quem sabe será tarde Melhor assim Outro alguém vou encontrar E de você nunca mais lembrar Saia da minha vida Deixa aqui Me deixa aqui Deixa assim Deixa assim Saia da minha vida E me deixa aqui Me deixa aqui Deixa assim Deixa assim Saia da minha vida E me deixa aqui Se alguém me perguntar Se o nosso amor está chegando ao fim Eu não ligo mesmo, deixe assim Tanto tempo que te amei Mas você não estava nem aí Mas não ligo mesmo, me deixe aqui Um dia vai se lembrar Dos carinhos que eu dei a ti Mas quem sabe será tarde, melhor assim Outro alguém vou encontrar E de você nunca mais lembrar Saia da minha vida e me deixe aqui Me deixa aqui, deixa assim, me deixa aqui, deixa assim Saia da minha vida e me deixa aqui Me deixa aqui, deixa assim, me deixa aqui, deixa assim Saia da minha vida e me deixa aqui Me deixe aqui, deixe assim, me deixe aqui, deixe assim Saia da minha vida e me deixe aqui Me deixe aqui, deixe assim, me deixe aqui, deixe assim Saia da minha vida e me deixe aqui Anjos do Swing, pra galera dançar Anjos do Swing, pra galera dançar No clima romântico pra você Gatinha vem, vou te mostrar Swing chegou, pra detonar Gatinha vem, vou te mostrar Swing chegou, pra detonar Você é linda, é um avião Anjos do Swing, arrasta a multidão Você é linda, é um avião Anjos do Swing, arrasta a multidão Quero você, pra te amar Te dar meu carinho, nunca te deixar Quero você, pra te amar Te dar meu carinho, nunca te deixar Eu não quero viver sem você Nada nesse mundo me faz te perder Ela sabe que é charmosa, é linda e maravilhosa Tem corpo bonito, parece uma rosa Ela sabe que é charmosa, é linda e maravilhosa Tem corpo bonito, parece uma rosa Desce, desce, quebra, quebra Dança, dança, vem pra cá Anjos do Swing, vai te ensinar Quebra, quebra, desce, desce Dança, dança, vem pra cá Anjos do Swing, vai te ensinar Gatinha vem, vou te mostrar Swing chegou, pra detonar Gatinha vem, vou te mostrar Swing chegou, pra detonar Você é linda, é um avião Anjos do Swing, arrasta a multidão Você é linda, é um avião Anjos do Swing, arrasta a multidão Quero você, pra te amar Te dar meu carinho, nunca te deixar Quero você, pra te amar Te dar meu carinho, nunca te deixar Eu não quero viver sem você Nada nesse mundo me faz se perder Eu não quero viver sem você Nada nesse mundo me faz se perder Ela sabe que é charmosa, é linda e maravilhosa Tem corpo bonito, parece uma rosa Ela sabe que é charmosa, é linda e maravilhosa Tem corpo bonito, parece uma rosa Quebra, quebra, desce, desce Dança, dança e vem pra cá Anjos do Swing, vai te ensinar Quebra, quebra, desce, desce Dança, dança e vem pra cá Anjos do Swing, vai te ensinar Quebra, quebra, desce, 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 desce Dança, dança e vem pra cá Anjos do Swing, chegou pra ficar E a galera pode dançar E a galera pode dançar, cachorro Anjos do Swing, vai te ensinar Anjos do Swing, vai te ensinar Anjos do Swing, vai te ensinar Repleto de amor, aqui eu estou Te amo menina, você me fascina Te amo menina, você me fascina Aqui eu estou, repleto de amor Aqui eu estou Vem dançar e se apaixonar Vem dançar e se apaixonar Aqui eu estou, repleto de amor Aqui eu estou Te amo menina, você me fascina Te amo menina, você me fascina Aqui eu estou, repleto de amor Aqui eu estou Vem dançar e se apaixonar Vem dançar e se apaixonar Aqui eu estou, repleto de amor Aqui eu estou Oh, 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 oh Simba na galera com a Xuxu Swing, é show, basta falar, hein? Era sonho ou ilusão, eu vi segurar minha mão Eu te convidei para dançar, eu sei reguear Uh, reguei, uh, reguei, uh, reguei Simba na galera com a Xuxu Swing, é show, basta falar, hein? Uh, reguei, uh, reguei, uh, reguei Uh, reguei, uh, reguei... Era sonho, ou ilusão, eu sei, segurar minha mão, eu te convidei, para dançar, eu sei, reguear, Eguiê, Eguiá, Eguiê, Eguiá, Eguiê, Eguiá. Eguiê, Eguiá, Eguiá, Eguiá. Eguiê, Eguiá, Eguiá, Eguiê, Eguiá. Eguiê, Eguiá, Eguiá, Eguiá. Eguiá, Eguiá. Eguiá, Eguiá, Eguiá. Eguiá, 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 Eguiá. Eguiá, Eguiá, Eguiá. Eguiá, Eguiá. Eguiá, 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 Eguiá. Eguiá, 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 Eguiá. Eguiá, 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 Eguiá. Eguiá, Eguiá, Eguiá. Eguiá, Eguiá, Eguiá. Esse é o mais sem vergonha, além de corno indeciso E sem deixar a mulher, depois diz não é preciso É a cabeça de queijo, é o corno azulejo Pequeno, quadrado e liso Nós vamos contar os corno pra ver quantos corno tem Por aqui tem tanto corno, corno vai e corno vem Eu só gosto desses corno porque eu sou corno Esse diz que é valente, é frouxo, que só um fole A mulher que sai com ele, nem com os olhos ela mole Ele pesa uma tonelada, é um corno panelada Só tem buchinho pra mole Já falei de tantos corno que estou emocionado Se está faltando algum, é porque não estou lembrado Ser corno hoje é besteira, me desculpe as brincadeiras Colegas, muito obrigado Nós vamos contar os corno pra ver quantos corno tem Por aqui tem tanto corno, corno vai e corno vem Eu só gosto desses corno porque eu sou corno também Nós vamos contar os corno pra ver quantos corno tem Por aqui tem tanto corno, corno vai e corno vem Eu só gosto desses corno porque eu sou corno também Eita! A melhor coisa do mundo que o homem faz nessa vida É ter uma mulher em casa e só numa rapariga E quando a mulher falar, falar que hoje não dá Você tem mulher lá fora que é para descarregar Falando em leva a caia, eu arranjo uma saída Eu não tenho namorada e nem quero rapariga Eu sou um rapaz solteiro, sou esperto, cavalheiro E assim sigo a minha vida Para o cara que é solteiro e que pensa em casar Para o cara que é casado e não quer se separar Se não quer um padre ganha, pra quem é que vai lutar? Para quem tá me ouvindo, o senhor e a senhora Já contei a minha vida, essa é a minha história A mulher que tá no pé, eu jogo, já me vou embora A melhor coisa do mundo que o homem faz nessa vida É ter uma mulher em casa e só numa rapariga E quando a mulher falar, fala que hoje não dá Você tem mulher lá fora que é para descarregar Falando em leva a caia, eu arranjo uma saída Eu não tenho namorada e nem quero rapariga Eu sou um rapaz solteiro, sou esperto, cavalheiro E assim sigo a minha vida Para o cara que é solteiro e que pensa em casar Para o cara que é casado e não quer se separar Se não quer um padre ganha, pra quem é que vai lutar? Para quem tá me ouvindo, o senhor e a senhora Já contei a minha vida, essa é a minha história Pra mulher que tá no pé, eu jogo, já me vou embora Pisa, 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 negão